Não, bem demais o Canu, hein? Esticou o pé, falou aqui não. Ainda tirou depois, acertando ali o Cebolinha, que parece que tá sentindo bastante, hein? É, é com a mão no tornozelo, não sei se foi na hora do chute. Jogada, levantamento do Cauli, e Mateus Cunha! Tava um pouco adiantado, foi lá, voltou e deu um tapa nela. Olha, que coisa, hein? Quase ele é encoberto, ele consegue voltar e tirar a bola. É, tava mal colocado, né? Na verdade, é isso. Voltou, foi bem, teve recuperação, colocou ainda mais nas cores do Bahia. Ele mesmo no cruzamento, segundo poste, Biel! Ela vai pra fora! Mais uma boa chegada do Tricolor. Cruzamento feito, você vai ver aí, o Jacaré coloca lá, o Biel tá um pouquinho atrasado. É, eu acho que o Matheus Bahia machucou, viu? Aquele lance foi estranho, né? Ele tava de costas. Três, Everton rolou, Arrascaeta pro gol, direto pra fora, foi lá fechar o Marcos Felipe. É, desabou o jogador do Bahia ali, hein? Cauli, girou com o Tassiano, olhou e experimentou direto pra fora. São 16, quase 17 desse primeiro tempo. Quem é que tá melhor no jogo, hein, ô Leora? Nesse momento, o Bahia, né? O Bahia conseguiu agora... Vitor Hugo, tenta passar uma Arrascaeta, pedindo a falta, a arbitragem, uma gol. É, o Cano depois fez ali a cobertura, mas já tinha sido falta do Iago. Na área, Davi Luiz cutucou, a bola vai chegando, Matheus França pro gol! Gol do Flamengo! Matheus França explode a nação rubro-negra em Salvador e em todo o planeta. Bom passe a Arrascaeta, fintou, caiu, é pênalti! Pênalti para o Flamengo! No machizado, Gabriel partiu, bateu! Gol do Flamengo! Gabriel Barbosa, o Gabigol! Cobrança segura, sem chances para o Marcos Felipe! Dá uma olhada, a bola bate... Se manda aqui o Bahia, boa bola, Biel bateu! Gol do Bahia! Explode a Turma Tricolor na Fonte Nova! Um belo gol, dá uma olhada na troca de passes de primeira, a Tassiana descolou e o Biel bateu no canto. Não deu para o... Arrascaeta olhou, disparou para o gol! Ela vai para fora! Deram espaço, ele chuta mesmo, hein? Dá uma olhada aí no foguete da Arrascaeta, a bola... Rian, a finta, bateu para o gol! Spau! Aí ela volta no Matheus Cunha! Matheus Cunha em dois tempos, contando ali com a ajuda do Léo Pereira. Isso aí caracterizaria recuo ou não, Léo? Não, não, foi sem querer, né? Agora uma coisa eu te digo, hein? E vem para a bola, Cebolinha, meteu lá em cima, o toque para o gol! Gol! Davi Luiz de cabeça! Jogada de bola parada, jogada ensaiada do... Bola rolando para o segundo tempo, o Bahia já tenta descer. Dá tempo para o Brasileirão, tem condição, sim, mas ainda em construção, diferente de Botafogo, de Palmeiras, os times que estão em Fluminense, Fortaleza, que são os times que estão lá na frente e já tem um caminho. Aumento na grande área, sobrou o Ademir, bateu para o gol! Gol! O Tupai! Ademir! Ah! 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 Ademir! Uma das modificações de Renato Paiva! Boa bola na frente, Biel chegou, tentou a fita cair! Dá uma boa abertura na ponta, o Wesley chegou atrasado, o Rezende fez falta, ele tem cartão! E vai para a rua! E vai para a rua, o Léo Fontes avisou! Rezende tomou um cartão por reclamação, toma o segundo agora, expulso o Rezende, o Bahia fica com um amendo. Cruzando o campo, meteu na boa, Bruno Henrique dominou, bateu para fora! Bruno Henrique não costuma perder esses gols, hein? Ficou dizendo ali que teve a camisa puxada. Ali do Canu para cima do Gabriel, hein? A arbitragem está dando amarelo para alguém e vermelho! Vermelho! Para Canu! Segundo amarelo e vermelho para Canu! Insiste o Bahia, Cauli, fintou! Para fora! Cauli caprichou, mas ela subiu e saiu para a sorte do Flamengo! Domina o Wesley com ela, bateu cruzado para o gol, perdeu! Refere o toque, arrasca a Eta, cruzou para o Gabigol! Impedido! Impedimento marcado! O VAR vai entrar em ação, hein? Ademir bateu direto para o gol! Ela vai para fora! Uma bola perigosa, fechada! Você vai rever lá no segundo poste, jogaram ensaiada, hein? O Santos tocou! Boa bola na cara do gol! Biel protegeu, caiu! E o... Tira a defesa do Flamengo com o Vidal! O Biel caiu na área, o Zanovelli estava em cima, o Léo Pereira está caído também!